E foi enterrado nesta tarde em Dracena o corpo do homem de 39 anos que morreu em um acidente na rodovia comandante João Ribeiro de Barros em Tupi Paulista Um outro passageiro ficou gravemente ferido Segundo a polícia rodoviária, o motorista da caminhonete que era morador de Pauliceia bateu de frente com um caminhão com placas de Votuporanga Ainda não se sabe a dinâmica do acidente Marcos Barbosa, de 39 anos, chegou a ser levado para um hospital em Tupi Paulista, mas não resistiu aos ferimentos O passageiro de 43 anos ficou gravemente ferido e foi levado para Dracena O motorista do caminhão de 63 anos nada sofreu